Eu sou estampada Muita fruta que o homem da história não pode apagar Eu sou da Paraíba, é meu estilo de lugar A cara desse povo tem a minha cara Encanto de beleza que me faz sonhar Lugar tão muito ali que eu vou amar Um fundo mais oriental Mais oriental Astrologicamente serão ariamos Brilhar com o Augusto, teu anjo é nical Eu sou muito feliz Meus dedos tão doendo, meus dedos tão doendo Meus dedos tão doendo, os ossos Confir que na bandeira Quem pegou o estampado Muita fruta que me ocupa e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, é meu estilo de lugar A cara desse povo tem a minha cara Encanto de beleza que me faz sonhar Lugar tão lindo assim pra minha joia Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente serão ariamos Rima com o Augusto, teu anjo é nical E eu sou muito feliz Eu sou paraibano E eu sou muito feliz É bonita, muito bonita Eu sou paraibano É show de bola Valeu, Raíssa Larissa Valeu, meu povo Até uma próxima Vocês são de onde mesmo? Pernambuco Pernambuco Sejam bem-vindos Recife 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 Pernambuco